No dia 12 de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Federal 14071 que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entenda como funcionará o toxicológico periódico a partir da sanção das novas regras. Motoristas registrados com CNH profissional EAR, de categoria C, D ou E, que não exercem atividade, precisam realizar o toxicológico periódico? Independente do motorista possuir ou não o registro no EAR, Exerce Atividade Remunerada, em uma das categorias C, D ou E, é obrigatório realizar o toxicológico periódico, mesmo que o motorista dirija apenas veículos de categoria B. Tem outras dúvidas em relação ao toxicológico periódico? Acesse o nosso site exametoxicologico.com.br e tire suas dúvidas conosco. Estamos à sua disposição para o que precisar. Se preferir, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 3003 1166. Ligação 100DD de todo o Brasil. Ligação 100DD de todo o Brasil. Obrigado.